E começou hoje aqui na cidade da Praia uma formação destinada aos conservadores, notários e oficiais ajudantes que exercem funções da Direção-Geral dos Registros, Notariado e Identificação. A formação decorre online e deverá contemplar 52 quadros da instituição. A Ministra da Justiça presidiu a cerimónia de abertura. A formação para conservadores, notários e oficiais ajudantes acontece no âmbito do projeto de modernização e reforço da cadeia de implementação e segurança documental em Cabo Verde e na Guiné-Bissau. Sob o domínio GESTDOC, a formação deverá acontecer em duas fases e será através das plataformas digitais. A Ministra da Justiça realçou os ganhos do projeto para o país nas diferentes vertentes. O projeto GESTDOC tem igualmente o objetivo específico de modernização dos sistemas de emissão de documentos de identificação, reforçando os níveis de segurança e a capacidade de aplicação da lei e questões relacionadas com a migração, contribuindo para o respeito pelos direitos humanos e o combate ao tráfico de seres humanos a nível regional, incluindo o controle documental fronteiriço. O projeto tem o financiamento da União Europeia no montante de 5 milhões de euros, o que, de acordo com a governante, trará benefícios a outros setores. O projeto foi financiado pela União Europeia no montante de 5 milhões de euros, gerido pelo Camões IP. Esse valor irá beneficiar vários setores da administração pública caberdiana, tais como o Conselho de Segurança Nacional, a Polícia Nacional, o Núcleo Operacional da Sociedade de Informações, a Direção-Geral do Registro Notariado de Identificação, o Sistema Nacional de Informação e Autenticação Civil, a Imprensa Nacional de Cabo Verde. Tendo em conta que a cadeia de identidade começa com o registro de nascimento, é imprescindível a existência de sistema de registro de identificação civil e de emissão de documentos, seguro e fidedigno, assente na gestão de informação em suporte digital, que imprimam a autenticidade e integridade aos documentos, reduzindo a possibilidade da respectiva fraude. Entre outras valências, a ação de formação deverá servir para a consolidação das boas práticas no atendimento ao público. É destinado a 52 formandos, integrados em dois grupos diferenciados de formação. O projeto GESDOC é implementado pelo Instituto da Cooperação e da Língua de Portugal e a ação de formação é ministrada pelo parceiro de implementação português.